E aí Deixa eu começar zoando o guizão Que coloco aqui com a peita do terceirão É terceirão? Cê entendeu? É terceirão Minha rima é a cidade A sua é o quarteirão Não sai no bairro Entende? Qual que é a pegada? O dom da levada Que eu faço na improvisada Parceiro Eu faço Seu talento Eu desconheço Nem vou zoar você Quem é você? Eu nem conheço Ai menor Não conheço Vai desmerecer Mas depois dessa batalha Parça Vai ser difícil Do cê esquecer Tá falando aqui no chão Então você fica tranquilo Eu chego agora Do freestyle E eu já agindo Sabe qual é? É making brasa Morre no quarteirão Você cabaço Morre na sua casa Eu chego lá agora Fazendo Pode crer nessa fita Que eu já sei Difícil de esquecer O pior cara Que eu batalhei Dessas ideias Que agora eu vou te falando Junto com esses Vale pesado Eu vou intercalando É terceirão Eu explico pra vocês Pra dar terceiro Meu é só em 2016 Puta, tá entendendo Não é moleque Porque em 2017 Você não aguenta Se não serve Pode crer meu parceiro Aí Cês mandou mal Eu tô saindo do terceiro Cês tá no fundamental Cês tá no verdadeiro Agora é o verdadeiro Cê pode crer parceiro O Fistali Que é verdadeiro Agora meu parceiro É o ritmo Nesse momento Não precisam que conheçam Eu quero conhecimento Tá no verdadeiro Agora é o veneno Não adianta Meu parceiro Agora tá descendo É o fundamental Cê falou de conhecimento E pra fazer o rap Cê não tem o fundamento Cê entendeu? Aqui o Fistali É mil graus Pra ganhar de vocês Sim eu tenho o fundamental Você até falou Que os cara É fundamental Você é modesto Parça Esses cabaços Ficando maternal Tá com a minha foda Você ainda tem que crescer E tá ligado Mano Agora vou esplandecer Fundamental não Não vem com essa ideologia Fiz faculdade Tudo é filosofia E essa vida Mesmo situação Que é intensa Eu penso Logo existo Você existe E não pensa Mas pode crer Meu parceiro Agora manda O moleque Fez faculdade E filosofia Só faltou fazer de rap Porque você tá ligado Agora é isso mesmo Não adianta Meu parceiro Mas a porra É veneno Tem vindo Primeiro round Pra conta E é lentamente E aquele clima Tá lá E vai morrer Vai morrer E vai morrer E vai morrer E vai morrer E vai morrer Mas pode crer Meu parceiro Agora vou improvisar Eu não penso Eu existo O ponto Pra te matar Você tá ligado Meu parceiro Agora é imaneável Porque você tá ligado Mas atitudes são impensáveis A gente vai mandando agora Tá ligado Meu parceiro Dois Eu preciso ir mais embora Tá ligado Meu parceiro Agora que é humilde Não adianta Meu parceiro Eu dei a atitude Com essas ideias Que você só apanha Faculdade do rap Com um bom dourado Pra mim Você ainda apanha Tá entendendo O que eu tô te dizendo Essas boazinhas Que você só tá trevendo Esse mano Não sei nada De que você falou Esse pega o mic Fica falando Oh Oh Mas a ideia não vem É porque se é ruim O verso não manda bem Não manda bem Problema é seu Fala um Eu gosto da energia Você não gosta Problema é seu Mas é tão suave Que eu chego aqui Na rima E com certeza A gente já chega E já agita Porque é sem caô Pode até E até Efec filosofia Mas tu não é professor Hoje você aprende Com nós aqui no rap Porque aqui no rap Vocês não passam de tão correto Ele mandou bem no primeiro Só que agora eu desanimo Gaguejou no segundo Isso separa os homens dos meninos Cadê a continuidade? Você não representa Você não faz um bom rap de verdade Porque você não é sagaz Sua mente tá no exílio Pesa no estilo alcatraz Sem que tem do parceiro Que no baralho são mais 2016 Cê tá sempre um ano atrás Pode que eu Meu parceiro Agora manda improvisado Cê para mesmo Os homens tão aqui Desse lado Cê tá ligado Agora é até o fim Meu parceiro Tá ligado Sozinho Aqui é ruim Ah mano Pra mim isso não é maturidade Hip hop Nunca teve nada a ver com idade Mas eu digo pra você Nessa dificuldade Em termos de rap Cê nem saiu da puberdade Tá suave Tá na moral Você é gatinho Eu sou leão demais Do seu quintal Cê para os homens dos meninos Mano Cê tá ligado Que no rap Mano Cê só tá pangando Ei Cê só tá pangando Cê pega o mic Não sai raciocinando Não sai nem rimando Não sabe nem rimar Parceiro Assim é um caminho O cara na batalha É opaco É opaco É opaco Eu faço a rima verdadeira Eu sou opaco Representa a cor Que é afro-brasileira Cê entendeu Segura o baque Eu vou representando O rap gang Tá tipo Big Tupac Segura mano Eu faço a rajada Cê não entende da improvisada Cê fica nessa jornada Porque sua mente Tá precisando de um auxílio Ela tá presa Logo ela tá no exílio Tá suave É sem carro Sua jornada era achar o rap Menor Só que cê nunca achou Bagulho que é foda Se quiser te dou um mapa Mas aí você tem que mostrar Que o talento se destaca Mas tá suave Aí eu tô tranquilo No mapa tem um x Você não rimar Bem aí na questão Bagulho que é foda Na moral Descobri o rap brasileiro E se sentir pedrão Nos cabrão Ah cala a boca mano Vé se me esquece Não precisa de um mapa Se um GPS Pra isso cê chega no meu nível Vê se explota Eu vou fazer o gás Sei que é pesado nessa luta O som que é visitante Eu não sou visitante Eu digo pra você Isso é pegada de gigante O som que é excitante Você é visitante Pra chegar no nível dos moleques Cê tá distante Pode crer meu parceiro Agora que fica louca Eu tinha F falado Que sua mente era oca Cê tá ligado mesmo Tipo a índia do Soca Cê tá ligado agora Esses dois já fujam pra toca Parceiro cê não passa de um doroca Minha mente não é oca Cê que se corre pra toca E olha que nem é índio E olha que nem é afro Então parceiro Na rima eu sempre te bato Eu preciso é GPS Eu uso o Waze Mas ganha de você Hoje mano não tá crazy Porque cê tá ligado Tá gelique Eu posso usar o Waze Mas ganhar desses bosta Hoje é easy O Waze mesmo mano Cê é de outra geração Mas pra mim Cê não passa de um moleque De pegação Por isso mesmo Eu deixo você lesionado Os moleque da antiga Vai cavar com o MC emocionado Carai cês ouviram